Fala aí galerinha do meu canal, galerinha do youtube. Bom galera, eu sou aqui como eu prometi no último vídeo aí Eu estou aqui com a prova do pagamento do Maisclic Hoje mesmo, como vocês podem ver aqui, esse aqui é o meu canal Eu enviei um pagamento de 23 reais Vocês estão vendo aqui a data, certo? Dia 25 do 7 Eu fiz esse vídeo hoje, como vocês podem ver aqui embaixo São 25, certo? 25 do mês 4 de 2017, como eu falei aqui no início Bom, então o dinheiro já caiu, foi muito rápido Eu fiz o vídeo, está com pouco tempo O vídeo desse site, o Maisclic, como eu falei aqui no início Vou vir aqui em minha conta Como vocês podem ver, eu tenho já recebido 28,14 Eu tinha 5 reais recebido, certo? Vou aqui no meu histórico Vocês estão vendo aqui, 23 reais pago pelo Paypal Para quem não conhece, eu vou fazer um anúncio aqui rapidinho Você vem aqui em ver anúncio Você clica em cima Espera 5 segundos Esse aqui é muito rápido Mas também, quanto menos tempo, menor é o valor Então, se viesse o de mais tempo, melhor Você aperta em OK Você fecha Tem a opção de ver banner também Você clica em cima Esse aqui é um pouco mais demorado 20 segundos Só esperar Pronto Aí aqui, vamos fechar Vou lá em minha conta De novo É só isso, galera Que vocês têm que fazer Agora, vamos lá no que interessa A prova de pagamento, certo? Você vem aqui Vou vir aqui em Paypal Vocês estão vendo aqui a minha conta Vou atualizar Pronto, certo? Como vocês estão vendo aqui Dia 25 Sérgio Francisco Que é o cara que paga o dinheiro do Maiscrick, certo? Dia 25 de abril Como vocês estão vendo aqui Vou clicar em cima Recebi Na verdade, 21,39 Por causa da taxa do Paypal Como vocês podem ver O primeiro pagamento meu aqui Não apareceu esse nome Apareceu só o nome dele Agora eles já colocaram Pago pelo Maiscrick Aqui embaixo também tem a observação Do Francisco dos Santos Maiscrick Detalhe do pagamento 23,14 Como vocês viram no outro vídeo Que eu enviei Desconto de 1,75 E eu recebi 21,39 E eu recebi 21,39 Certo? Então Tá aí galera A prova de pagamento Vou atualizar só mais uma vez aqui Pra vocês verem que não é fraude Então tá aí O site tá pagando Muito bom o site Entendeu? Vou tá deixando o link aqui Na descrição do vídeo Pra aqueles que não Viram ainda o site E pra aqueles que Já conhecem o site Galera É mais um incentivo aí Que o site tá pagando Certinho E é isso aí galera Valeu Fique com Deus Fique com Deus